Agora olha essa, faz tempo que a gente até que não fala dele aqui, hein? Ai meu Deus! E ele voltou. MC Gui, gente, agora o que ele tá fazendo? Ai, que genio! Ele tá buscando a ajuda de um pastor, né? Mentira! Tá mentira? Essa é a notícia. Tem vídeo, gente? Vamos ver então. Fale por você, porque a notícia que temos é essa. Ele está buscando a ajuda de um pastor, apesar de toda a repercussão aí que aconteceu na semana passada, até então ele não tinha se mostrado abalado. A Bia Michele, que é a ex-noiva dele, postou então um vídeo dizendo que o término dos dois aconteceu em março, por conta de uma traição. Ela flagrou o MC Gui em um motel com outra mulher e filmou tudo. Nós mostramos aqui, né? Mostramos tudo aqui. Na época o MC Gui até apareceu num programa de TV pra pedir desculpas e tal, mas nas redes sociais dele ele se mostrou inabalável e deu várias indiretas, inclusive, né? Então, isso até antes de ontem. Porque ontem ele postou nos stories que estava recebendo orações de um pastor. E nas imagens ele aparece assim, bem compenetrado. Querem ver? Vamos ver, eu quero. Eu quero ver sim. Ah, eu quero ver. Põe aí, vai. Tá quieta minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só É da minha alma Bom, depois disso ele foi bombardeado de críticas, tá? Nas redes sociais. Vamos ver o que o povo postou aí. A voz do povo é a voz de Deus. O que o povo diz? O que o povo tá dizendo? Só faltou falar em línguas e ele cair no chão pra dizer que estava possuído pelo espírito da traição. Ah, tá. Meu Deus do povo. Tem gente fazendo coisa pior e todo dia tá dentro da igreja. Uai, não sei por que tanto nem... Eita, o povo não perdoa, não. Quando você faz alguma coisa errada, o primeiro passo é se arrepender. É. É verdade, ele pediu desculpa, só que já a segunda vez... E não fazer mais, né? É isso que eu tô falando. Desculpa se arrepender e não fazer mais. Não fazer mais, servir de lição, né? Né? Enfim. Mas como diz a Cecília, se realmente for pela fé, for querer mudar, que Deus abençoe. Se for verdadeiro do coração. Você pode olhar que a pessoa melhore, né, gente? A nossa torcida é que a pessoa melhore. Agora eu vou falar um negócio pra vocês. Fala, Júlio. A gente pode enganar todo mundo, menos o Espírito Santo de Deus. Ah, não. Esse não. A Deus ninguém engana. Esse não tem como, claro. Não sabe como é que tá nosso coração, de verdade, o que que tem dentro do nosso coração. É. Mas, depois dos comentários negativos, ele gravou uns vídeos, se defendendo. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Bom, vamos lá. Fatos, né? Contra fatos. Agora, deu, né, que o site de fofoca, não vou generalizar, mas tem site de fofoca, dizendo... Tá aqui, ó. Em segui, após traição, em segui, busca Deus. Ó, mano, pelo amor de Deus, mano. Toma vergonha na cara de vocês, mano. Vocês tão querendo se intrometer no meu relacionamento com Deus. Ô, vocês não conhecem nem um terço da minha vida. Vocês gostam até de polêmica, de traição, de tragédia. É isso que vocês gostam, porque quando o Navarri faz uma boa ação... E, sim, a gente filma pra poder incentivar os outros. Vocês não postam. Ô, para de querer se intrometer até no relacionamento de Deus com as pessoas. Tomem vergonha na cara. Vocês precisam buscar Deus. Eu busco Deus desde o dia que eu nasci. Agora, meu contato com Deus não é da sua conta, não é da conta de ninguém, mano. Pelo amor de Deus, tomem vergonha na cara e parem de fazer isso, véi. Ô, vai procurar Deus, que vocês devem estar pesados. Gente, vamos fazer aqui, ó, uma corrente. Eu e você, meus seguidores, tá? Eu vou pedir pra você agora. Vamos fazer de tudo pra Deus tirar todos... Toda a ruidade, mano, que esse povo tem, mano. Que... Ó, que car... Mano, eu tô querendo falar. Ai, meu Deus. Ô, Deus. Deus. Ai, ilumine a vida dessas pessoas, Deus. Essas pessoas precisam mais do que eu. Eu tô passando por um momento de turbulência. Deus sempre esteve comigo em todos os momentos. Mas você, que solta uma notícia dessa, você tem que tomar vergonha na sua cara. E você procurar Deus, que você tá pesado. Sai desse corpo que não te pertence, ou sem futuro. Eita. Agora, olha só. Entre os seguidores dele, também teve aí gente que defendeu MC Gui. E se acha, né? E acha que ele se arrependeu de verdade. E que tá buscando ser uma pessoa melhor. A gente espera que sempre todos nós, né? Busquemos aí ser uma pessoa melhor.